A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme as teus pedras em pão. Ao que eu lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador, voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. É sem a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque só os falo que escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos. Meus filhos, eu sou sempre obrigado de novo, por a ordem de meu Pai, Senhor e Deus, recitar, repetir essa dissertação. Meu Pai disse que enquanto que todo o olho da terra ainda não me viu, porque um dia todo o olho me verá pela grande rede de mídia, mas enquanto que nem todos me viram, disse o Senhor, sempre aparece uma nova pessoa que vai me ouvir, que vai me questionar, e ela tem que ouvir isso. Então peço a compreensão daqueles que já escutaram muitas vezes, espero inclusive contar com a solidariedade daqueles que já escutaram muitas vezes, que compreendam que se eu não falar, surge sempre de novo aquelas perguntas, ah, mas quem é que pode, por que que é isso, e por que que é isso? Então eu já explico tudo, nesse resuméx, eu coloco as coisas nos devidos lugares, mas se não também surge aquele ar, se tivesse Cristo, faça isso, faça aquilo, então eu explico tudo. E ainda assim, às vezes, aqui mesmo na capela dos rostos, vem uma pessoa de fora, eu procedo com essa dissertação, e eu acabei de falar e me pergunta, qual é a prova que tu e dais? Então daí, eu estou acabando de dizer, que o óbvio é o rulano, e ainda assim surgem algumas pessoas que têm uma espécie de, não é topete, não é topeira mesmo, que faz essa pergunta, depois de ter ouvido tudo isso. Bom, meus filhos, o importante é que eu procedo como o meu pai andou, e conto com a solidariedade, sim, dos meus filhos, que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Tenho minha paz, que venham as perguntas. Bom, pessoal, enquanto que vocês mandam as perguntas de vocês aí no chat, vamos às perguntas da semana passada. A primeira pergunta é da Sofia Sofie. Inri, o que você acha de seu pai ter mandado matar tanta gente? Por que ele prega tanto ódio contra a própria criação, inclusive aos homossexuais, sendo que tudo foi sua cria? Meu pai, meu senhor, meu Deus, nunca me mandou matar ninguém. Equivocadamente interpreta uma Bíblia. A Bíblia é um livro de letras mortas, que só com a anuência do Altíssimo pode ser lida e interpretada cabalisticamente. Então, existem várias traduções e várias formas de interpretar que o senhor mandou matar, o senhor não, não mandou matar. Ele é tão perfeito que criou leis tão perfeitas que o próprio indivíduo que comete um delito, que merece ser enquadrado na lei do talião, ele é enquadrado na lei do talião, que é uma lei eterna. E quanto é essa obsessão de dizer que Deus persegue os homossexuais, não é verdade também. Não é verdade. Deus não persegue ninguém. Ele criou leis perfeitas e se lá no Levítico está escrito sim, que Deus disse que aquele que fosse encontrado praticando atos sodomistas, que fosse apedrejado até a morte. Então, o que está escrito lá? Eu vi que está escrito sim. É que, vejam bem, meus filhos andavam como nômades. E, de repente, lá não está escrito que procurasse algum homem com outro homem ter relação. Está escrito que se encontrasse. Então, quer dizer que está aí, era uma medida saneadora para evitar, evitar que começasse de repente a se comportar como cachorro, como animais. Vocês já viram um cachorro tendo relações carnais com outro cachorro? Então, é feio. Então, não é normal. Porque, assim, digamos, é uma coisa que quem quiser fazer, o que quiser com o seu corpo, faça nas quatro paredes. Meu pai deixou bem claro que cada coisa é no seu devido lugar. Inclusive, eu disse, está lá escrito na minha página na internet, na parábola do veículo particular. A parábola do veículo particular, onde eu explico tudo isto. Porque as fraquezas humanas, Deus governa os espíritos. As fraquezas da carne. Ele mesmo diz que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Então, isso é uma espécie de ameaça que ele deixou, que ele mandou que se inscrevesse. Pode ver que não está escrito em nenhum lugar que alguém foi apedrejado até a morte caudista. Não está escrito. Porque só com o aviso que não podia fazer, assim como também não podia praticar sexo entre macho e fêmea, em público, até hoje eu considero isso uma coisa assim, no mínimo, indecente. Por que fazer isso em público? Para quê? Por quê? Inclusive, não é melhor buscar a intimidade, já que vocês têm, digamos, a fraqueza da carne, que a fraqueza da carne é uma coisa óbvia. Até alguém conseguir sobrepujar isto. Eu conheço isto porque até 1979 eu vivi como voz do mundo. Então, eu conheci Deus, me deu poder sobre a carne em 79. Até então eu vi todas estas coisas. Bom, então deixa bem claro que Deus não persegue ninguém, que Deus não manda matar ninguém. Apenas fica vulnerável. Alguém fica vulnerável quando viola a lei de Deus. Então, ela pode matar muita gente. Aí depois, um dia, ela é apanhada na malha fina. E quando alguém não, quando Deus, veja bem, quando alguém não merece ser vítima de uma morte violenta, ela não será. Ela sempre tem uma proteção. Quantos a gente vê pela televisão, avião que cai e morre todo mundo, mas uma se salva. O terremoto, uma criança encontrada 3, 4, 10 dias depois do terremoto, porque ela não era chegar a hora dela. Então, ninguém morre na véspera, nem o Peru. O Peru morre porque ele é assassinado na véspera do... Como se diz na véspera do... Essas festas profanas aí que dizem Natal, sei lá. Bom, eu queria, antes de responder as outras perguntas, que eu já vi que tem outras, mas queria voltar a um assunto, que essa semana eu tive mensagens pela internet, sobre a ida na Lua. Eu vou ter que voltar nesse assunto, né? E dizer de antemão, para que ninguém fique, Oh, mas o Ingrid, eu quero sinceramente, quero de todo o meu coração, crer que o homem foi na Lua. Preste bem atenção. Ah, Cristo tinha que saber tudo? Não, eu não sei tudo. Eu sou meu pai que sabe tudo. E ele só me revela o que ele considera relevante. Então, eu não sei tudo. Tanto eu não sei, como nem sei até como é que eu consigo falar convosco daqui, sem fio, sem nada. E lá na Europa, no Japão, tem pessoas me assistindo, nos Estados Unidos, no Portugal. Como eu consigo? Não sei. Eu sei que tem, né? Por ondas, mas eu não sei. Eu sou, nesse particular, eu sou leigo, eu sou ignorante. Então, também, das coisas de ir para a Lua. Eu não sei, eu viajo de avião e fico pensando, assim, como Deus inspirou os engenheiros para construir essas máquinas fantásticas. Mas me recuso a querer entender, inclusive porque o meu cérebro está imperocupado com o sistema neuronal dos habitantes da Terra, que a coisa mais complicada de entender são os sistemas neuroniais. Então, eu prefiro me concentrar nessas coisas, no cérebro, no coração dos seres humanos. Então, vai voltando à Lua. E eu queria deixar bem claro, primeiro, que eu não tenho obrigação de saber, segundo, que eu não sou hipócrita e não quero agradar ninguém. Podia agradar a maioria que crê na ira na Lua. É, sim, foram a Lua, sim, mas não posso dizer isso também. E também não posso dizer que não foram. Então, eu vou explicar agora o que me mandaram por internet esses dias, porque tem filhos meus do coração, inclusive, integrado da confraria dos beneméritos, que também estão me mandando mensagens. Então, eu quero deixar clara uma coisa, que eu agradeço as mensagens que me mandaram, os links, inclusive um sobre a rede Globo, até vou citar esse também, que está mostrando um fantástico, um argumento, quero dizer o seguinte, primeiro, que, deixando claro, que eu não estou dizendo que não foram, e sim que eu ainda não me convenceram ainda. É isso. Eu sou duro na queda. Difícil de me convencer, meus filhos. Se não seriam, se eu fosse fácil de ser convencido, daqui a pouco alguém me convenceria, inclusive, eu não sou quem diga que sou. De repente, só faltava isso. Então, argumentos. Me mandaram um link do Fantástico, de 2009, em que um repórter, todo fazendo um fusoê danado, querendo, se empiluzando todo, empavoneando, dizendo que não, porque foi, porque a bandeira tremulou por isso, por aquilo e tal, mas tem uma foto, nesse mesmo link do Fantástico, em que a bandeira está sozinha, ninguém está tocando nela, ela está tremulando, bem tremulando. Bom, essa é uma coisa que eu ia deixar para meditarem lá. Se quiser solicitem o link, eu mando de volta. Bom, a segunda coisa também, que as duas coisas, que de boca cheia o repórter, parece que ele está sendo bem pago para dizer isso. Diz assim, que a prova fundamental, a principal prova, era a pedra, que foi examinada pelos cientistas do mundo inteiro. é que ninguém, pôs dúvida nela. Então, a pergunta, a pergunta que fica no ar, que não é de um cético não, e sim de um ser racional, que sou eu, é que, qual é o cientista que pode opinar, se aquela pedra é da lua ou não, porque para ele opinar, que é da lua, ele tem que ter uma outra, que vem da lua, e mostrar que é da mesma, mesma família, né? Como é que ele pode dizer, basta então, o cientista dizer, não, não tem nada a ver, com as pedras daqui. Ora, meus filhos, eu que viajei bastante, em dois continentes, já vi pedra de todos os tipos, como ainda esses dias, mostrei para vocês, a pedra, Cordilha dos Andes, que é diferente, da pedra de Santiago. Então, a pedra roxa, aqui mesmo, nós perfuramos, 45 metros de roxa, e veio, de várias cores, os cascos de pedra. Então, daí, para fazer um poço, né? Então, daí, isso varia muito, meus filhos, de país para país, de cidade, de condições geográficas, geológicas, então, aqui na terra, sim, pode-se, sim, produzir, encontrar uma pedra, parecida com aquela. Mas eu não duvido, eu quero, eu não quero botar dúvida, que ela não vê, quero que ela tenha vindo a lua, dizer de coração, que nós não fomos todos enganados. Porque quando eu assisti, lá em Laje, Sândega, bem lá na capital do Planalto, lá de Santa Catarina, eu estava lá vendo, em preto e branco, na ocasião, fiquei muito, mas muito impressionado, com aquela. Aí, outra coisa, temos que lembrar, que a mídia, quando uma, uma mídia, quer convencer, alguém, ela faz exatamente aquilo, que eu vi no Fantástico, que me mandaram o link. Ela dá todos aqueles argumentos, e daí, cada um vai. Agora, outra coisa, também, que eu quero perguntar, que aqueles, que porventura, que têm conhecimento científico, me passam e me informem, que me falaram, que eles colocaram lá na lua. Também é uma coisa, meio surrealista, que colocaram lá na lua, um espelho, e que os cientistas, daqui da terra, qualquer um, pode conectar-se, com aquele espelho. Eu queria, ver se isso, é verdadeiro mesmo, agora eu faço a pergunta, porque eu, me mandaram, saiu daquela matéria, no Fantástico, é a única argumentação, que eles alegam, além da pedra, que pode, ah, falando em pedra, que os cientistas, do mundo inteiro, examinaram e viram, que aquela pedra, não é da lua, é da lua. Eles, os cientistas, que nunca estiveram na lua, que nunca viram uma pedra, lá na lua, para poder comparar. Então, eu pergunto uma coisa, esses tempos, porque eu tive que estudar muito, estudei, porque sou teodidata, mas fui obrigado a estudar, por hora do meu pai, geologia, paleontologia, antropologia, e daí eu deparei-me, com um cientista alemão, que finalmente, tinha descoberto, o cadáver de Adão, lá na Alemanha, lá nas, nas Prússias, lá. Aí depois, deparei com um outro, que disse que não, que não era do Adão. Quer dizer, os cientistas, estão sempre se contradizendo, esse é um outro problema, entende? Esse é um outro problema, e quando eles são unânimes, são unânimes, com uma coisa que não conhecem, porque a pedra da lua, eles não conhecem, então aí ficaram unânimes. Essa é a realidade. Agora, eu estou esperando, sinceramente, os meus queridos filhos, que fazem parte da confraria, que são engenheiros, que disseram, mandaram limpar, eu quero que, sejam, compreensivos comigo, que eu sou racional. Agora, se amanhã, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, me disseram, não, está aqui, isso aí é assim, pronto, aí, para mim, é o que basta. Mas, por enquanto, ele nunca se posicionou, eu não ouso dizer, por que tu não me falas, se isso é ou não é? Não. Eu tenho que ser humilde, dizendo, meu Senhor, só posso revelar, falar, as coisas que ele considerou relevante, me revelar, e me revelou. É assim minha condição, perante o Senhor. Eu devo ser humilde, diante do Senhor, para poder andar de nariz erguido, diante dos terráqueos. E assim, vos recomendo também, meus filhos, sejais humilde, diante do Senhor, do Supremo Criador. E aí, podeis andar sempre de nariz erguidos, perante os terráqueos. Tenham a minha paz. Portugal. A próxima pergunta é de video show. Henri Cristo, o Senhor acha que, em Marte, tem vida como a gente? Como a gente? A pergunta é meio... Vida tem. Agora, como a gente terráqueo? Aí não seria terráqueo, né, meus filhos? Seria marciano, né? Mas tenho garantia, posso vos garantir, que como meu pai é onipresente, então, em Marte, tem vida sim. A vida de meu pai. Agora, não me consta que ele tenha produzido marcianos, isso não me consta. Só sei que lá tem vida, assim como tem no Saturno, em Júpiter, em todos os planetas tem vida, em todo o universo tem a vida do meu pai, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Pirinda, o que o nosso pai tem a dizer das religiões existentes no Brasil e no mundo? Tenho a dizer, da parte do meu pai, que elas são religiões, né? Quer dizer, o que quer dizer isso? Religiões, quer dizer o quê? Instituições fundadas por homens, com a potente pretensão de dizer que religam o ser humano com Deus. Vamos lá. Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sendo onipresente, ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Portanto, não podeis jamais vos afastar dele. Jamais. Porque ele é onipresente. Mesmo quando cometeis um delito, ele está assistindo com os vossos olhos. Então, religião, se não for um equívoco etimológico, então é um embuste. Uma interpretação equivocada do termo é um embuste, porque ninguém pode religar o Senhor, meu pai, com ninguém, uma vez que ele é onipresente. Ele está, nesse instante, vivificando as células de vosso corpo e as partículas de vosso sangue. Nesse instante, aí onde estáis sentado no sofá, deitado na cama, ou até na sala. Ele está vivificando em vossa célula. Senão, não poderíais nem me ver. Não poderíais nem sentir, ouvir minha voz, se ele não estivesse vos dando a vida através do grande Espírito dele. Porque ele é onipresente. Então, logo, a humanidade, um dia, e não está longe, que a humanidade vai ter que se despertar, vai ter que compreender a realidade da onipresença de Deus. E daí as religiões já eram. Por isso que dizem que eu sou anticristo, que eu sou anticristo clórico, anticristo dessas religiões, que fabricam, que produzem fariseus, produzem evangéguem, exogéguem, idogéguem, espigéguem, e também espigéguem. Espigéguem. Olha, é jéguo para todos os gostos. Então, isso aí, é um emburso. Aí alguém pode mais, não ir e continuar ateu, não, fui ateu até 1979. Mas em 1979, o senhor se revelou para mim, e me mostrou, que essas religiões não têm nada a ver comigo. Até porque eu, que sou o mesmo de outrora, ensinei e disse, orai e vigiai, que ninguém vos engane, que falsos cristos, falsos profetas virão ao meu nome. Eu avisei dessa vinda toda. Em Mateus 24, versículo 5 e 24. E também disse, para orar no quarto, com a porta fechada. Eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa, e que abençoa. Então quer dizer que, Mateus 6, versículo 6. Então o que eu disse, para orar no quarto, com a porta fechada, como é que tu vai fechar a porta do quarto numa igreja? Será que tem um quarto para cada um de vocês da igreja? Tem? Não. Então logo é na tua casa. Lá, tu vai santificar o teu quarto, invocando o Senhor, criando uma simbiose, estabelecendo uma simbiose, criando um ambiente de energias magníficas do Pai. Aí vai dormir bem, vai estar bem, e amanhecendo o dia, ainda de novo, invocas ele para ter um bom dia. Essa é a instrução que eu dou. Então eu não vejo, agora interpreta equivocadamente, que eu disse assim, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Sim, verdade. Edificar a igreja, porque eu sabia que as pessoas iam sempre querer se juntar. Então em última instância essa seria a solução. Mas aí eu disse que a porta do inferno não prevaleça contra ela. E como a porta do inferno prevalecer, inquisição, venda de indulgência, etc. Então meu pai mandou eu de volta aqui para estabelecer o reino dele, que é o reino magnético, iluminado, sutil, que não tem nada a ver com edifícios faraônicos. O reino de Deus, eu disse a dois mil anos, o reino de Deus está entre vós, que estava em mim, ele começa no meu corpo e se estende para vós. Fala escrito também para quem quiser ler. Então, qualquer pessoa que me ouve, me reconhece pela minha voz, como eu disse, que pela minha voz o meu rebanho me reconheceria. Me ouve, põe em prática os ensinamentos que eu ministro gratuitamente, que está inclusive na internet, disponível mais de 300 perguntas respondidas e respondidas. Pronto. em casa, com a porta fechada, ora o pai e não precisa de religião. Então, deixei bem clara essa resposta dessa pergunta que ela fez. A pessoa, como é o nome da pessoa mesmo? Pirim. Pirim. Pois é, que religião é para dar lucro, é um negócio para dar lucro. A religião, hoje em dia, é uma grande empresa. Uma grande empresa. É claro que eu gero muito ódio quando falo isso, porque os donos dos cabrestos ficam com ódio de mim e os evangélios também. Claro que não. Qualquer pessoa que está acostumada a dar 10% do seu salário. Aí vem o Ingrid e dizem que não, que isso é... Aí eles ficam por aí porque não querem. Senão eles dizem, Poxa, então eu fui otário 30 anos. 30 anos eu dei um ornismo. E agora o Ingrid vem aqui e diz que é Jesus. Não, não sou Jesus. Eu sou Ingrid. O mesmo Cristo de outrora. E Jesus era o nome que eu usava antes de ser classificado. Tenho todas a minha paz. Valmir Martins, se uma pessoa não acredita em milagres, porém sendo merecedor, pode recebê-los? Ou seja, poderia acontecer milagres na vida da mesma? Pode. Pode, se uma pessoa não acredita em milagres, mas ela tem um furtivo momento, um furtivo momento ela vislumbra o eterno. Se num furtivo momento ela vislumbra o eterno. E na dor, no sofrimento, ela pede o Pai conceda-me a graça da minha recuperação da saúde, por exemplo. O pedido dela é atendido porque ele é onipresente, ele que está vivificando o teu corpo a hora que pedis, ele te envia lá de cima e ao mesmo tempo que ele está aqui em ti o poder, a energia positiva para te curar, se é esse o milagre que o Valmir quis se referir. Agora, quando a pessoa chegou a uma idade que chegou a hora de partir, se ela está a hora de descansar, aí o milagre melhor que Deus pode fazer e faz é conceder a graça do sono dos justos, conceder a graça de ter um passamento sereno, tranquilo, sem grandes gemidos. O sono dos justos o que quer dizer? Que a pessoa vai dormir e não se acorda. Esse é o sonho de qualquer terráquio que não quer ficar indo e voltando para o purgatório e morrer no meio de máquinas, máquinas e mais máquinas, como a maioria dos ricos morrem, tem todas a minha paz, filhos. Luciano, o espírito da Maria, genitora de Jesus, já está reencarnado entre nós nessa era ou ela não tem mais essa missão aqui no plano físico? Já reencarnou sim, só que atualmente eu já não digo mais quem ela é, reencarnou aqui em Goiás, ali em Goiás, em Goiânia, mas não digo mais quem ela é, porque afinal eu tive a revelação ela estava diante de mim ajoelhada em 1980 aqui em Brasília quando o senhor disse que ela era ela. Mas não falo mais para evitar confusão, para evitar pessoas atormentando ou coisa assim. Não, mas que já reencarnou, já reencarnou. Aliás, todos aqueles que estão naquela época, conforme eu disse mesmo, e está escrito, que eles estariam aqui quando eu voltasse estão, inclusive os que me aceitaram, os que blasfemaram, os que me odiaram, todos reencarnaram. E uns ainda estão aqui poluindo a atmosfera terrestre. têm todos a minha paz. Sim, Valdeive. Henri, como a reencarnação é justa se não nos lembramos do que fizemos? Justo porque a lei divina é justa. A reencarnação é calibrada, é necessária, mas a justiça divina é justa. E Deus é bondoso e misericordioso e concede-te a graça a ti que me perguntaste, como é o nome dele? Simbaldei. Simbaldei. Ele te concede a graça de não lembrar o teu passado. Tu já pensou se tu cometestes alguns delitos lá no passado e que tu viestes aqui para corrigir os teus pecados e tu tivesses que conviver tua vida toda com o remorso dos atos praticados anteriormente? Assim Deus bondoso e misericordioso te concede a graça de reencarnar sim, com este peso carmático, mas sem que tu tenhas que ficar te atormentando dia e noite. De repente chegou a hora de tu pagar o teu pecado e pronto, paga-se. Mas já pensou a tormenta? Fica dia após dia esperando aí quando é que eu vou ter que pagar esse crime que cometi? Quando é que eu vou pagar esse pecado? Oh Deus bondoso e perfeito faz justiça na terra e porque ele é misericordioso ele não obriga ninguém a ter que carregar o fardo antes da hora. Na hora as coisas acontecem naturalmente. Vem todos a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Voltando pessoal com o nosso programa ao vivo com Henri Cristo e agora vamos às perguntas de hoje. JDD Henri Cristo o que você acha das igrejas protestantes e da igreja católica? Bem, antes de responder essa pergunta eu vou deixar claro que teve pessoas aí que acharam que o programa era gravado. Então eu quero deixar bem claro uma coisa. Por exemplo, nesse momento eu estou com essa mão aqui para ver como o programa não é gravado. Agora eu vou voltar aqui. Viram como não é gravado? Porque eu vivo. Entenderam? Não, porque ainda pouco veio aqui alguma pessoa dizendo que estão pensando o que eu falo porque eu fui obrigado a responder. Tem que considerar algumas perguntas do passado. Mas agora em função daqueles que ainda não respondem perguntas do passado pode retornar a pergunta que agora eu vou responder na segunda parte responder as perguntas do dia. Pronto. Deu para ver que estou aqui ao vivo, né meus filhos? Tenho toda a minha parte. É a solução porque eu pensava assim, então como é que eu ia poder inventar isso? Bota a mão aqui, aqui, estou ao vivo. Ok? É simples, eu podia falar, botar o relógio, mas assim é mais fácil. JDD, Henrique Cristo, o que você acha das igrejas protestantes e da igreja católica? Essa pergunta eu acabei de responder na anterior, mas tudo bem. As igrejas protestantes protestaram contra a igreja católica porque vendia indulgência, vende indulgência, mas depois elas também arranjaram os meios delas de fazer o negócio delas e também ficaram milionários. Pronto. Então, portanto, eu só sei dizer que eu sou contra, meu pai me mostrou que eu devo ser contra qualquer tipo de negociata em nome dele. É porque é muito simples. Se você não está dando dinheiro, você está roubando Jesus, roubando Deus. isso é mentira. Meu pai não mandou ninguém, não ameaçou ninguém, não chantageou ninguém. Então, essa é a segunda vez que eu respondo essa pergunta hoje. Quero deixar claro que, inclusive, o que elas dizem umas das outras é o que deve se pensar de todas. Tenham toda a minha paz. Vandre Gaspar Inri, quando uma pessoa mata a outra para se defender, também adquire os débitos carmáticos da outra? Não, quando ela mata em legítima defesa, ela não matou. Aí, perante a lei divina, o morto se suicidou. Você está um exemplo, você está na sua casa e vem uma pessoa agredir-te, vem uma pessoa invadir a tua casa, ela está se suicidando. Então, ela fica com o castigo dentro da lei de Deus como suicida, porque ela foi, é a mesma coisa que você chegar assim e se jogar na jaula de um leão ou você chegar assim e tiver alguma espada apontada para que tu vai lá e enfia a tua varenha na espada e tu te suicidas. Então, perante a lei de Deus, quando alguém vai agredir, vai invadir o habitat de outro com malévola as intenções, este alguém se torna um potencial suicida. É assim que é a lei de Deus, para quem quiser compreender. Então, porque você está na sua casa, você não quer matar ninguém. Eu conheço um caso lá em Curitiba, que aliás, ficou bem, aliás, é interessante, porque tem uns casos que acontecem, isso aqui em Brasil, eu fiquei sabendo de um cidadão que teve que matar um invasor da casa dele e teve que responder o processo. E lá em Curitiba, eu me lembro muito bem, faz uns 20 anos, que um ladrão entrou na casa de João Mansur, que era ex-governador, ex-deputado lá do Paraná, e ele estava, ele era um homem assim, bem prevenido, debaixo do travesseiro, ele sabia que tinha muita gente contra ele, e o travesseiro tinha um pau de fogo, um revólver. Quando o bandido entrou assim, que chegou perto da cama dele, assim, ele recebeu o bandido com o revólver. Nem teve que ir na delegacia, porque ele foi governador, é claro. Se depois foi, não fiquei sabendo, mas eu vi pela mídia quando essas coisas aconteceram. Eu, na minha ótica, eu vejo que aquele indivíduo foi se suicidar, entende? É. É a mesma coisa que uma pessoa, olha, segundo o filme da, da, aquela, aquele filme do faraó lá com aquela, como é o nome dela mesmo? Cleópatra. Olha, de acordo com o filme, de acordo com o filme expõe, a Cleópatra mandou que trouxesse uma caixa com serpentes, porque ela queria exaurir. então ela se suicidou, mandou trazer as serpentes, a serpente via lá e, É mesmo que se você enfia a sua mão num lugar onde tem várias serpentes, você está se suicidando, sim. Então, se uma pessoa invade a casa de outra, e, porque se o indivíduo não estava previsto e não sabia se defender, daí ele seria a vítima, né? É. Então é isso, eu estou explicando como é que funciona na lei de Deus, respondendo a pergunta, mas vamos para frente que parece que tem muita coisa, vamos lá. R. Mosse, gostaria de saber a opinião de Inri sobre a imagem de Jesus Cristo, pois há muitos relatos que sua imagem seria uma invenção dos homens, ou seja, Inri se engana em ter o corpo físico igual ao de Jesus. Tá bom, meus filhinhos, eu não tenho tempo de falar para a mamãe, mamãe, faça um corpo diferente para mim, ou para o papai, meu senhor e meu Deus, né? Isso é uma piada, mas eu compreendi o que é que ele quis dizer, não foi feliz na colocação. Ele quis dizer, traduzindo, que meu corpo não corresponde com o corpo, com a imagem que eu tinha outrora. é isso que ele quis dizer, e não que eu não fui feito, né? Mas a verdade é o seguinte, que o que é prometido há milênios se cumprir, o que o Senhor prometeu, e ele prometeu que eu vim como eu era, e eu estou como eu era. Tanto isso é sério, mas tão sério, que aliás, como eu disse na minha dissertação, que podem zombar de mim e tudo, mas eu sou obrigado a me apresentar indumentado como eu era há dois mil anos. meu pai disse, até a coroa que os soldados colocaram em mim num tom de deboche dizendo, salve, o rei dos judeus, mal sabiam eles que estavam oficializando como rei, como rei dos reis. Então, veja uma coisa, agora, mas que é o meu pai que é o rei dos reis, eu sou apenas o regente do reino dele, o enviado dele. Agora, então, claro que agora, depois de muitos anos, ele disse que minha coroa pode ser tingida de branco, como está vendo, e que os espinhos foram cortados, porque está no tempo, terminar no tempo da reprovação, disse o Senhor. Que a reprovação está prevista em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35. E eu vivi o tempo da minha reprovação, mais, as agruras da reprovação, vivi 24 anos lá em Curitiba, onde eu esperei até que a igreja tribunal reconheceu o meu nome como hino de Cristo. Daí o meu pai disse que esse foi o primeiro sinal que ele me transferiu para cá, para Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, Brasília, onde ele disse que começou um novo tempo, e de veras, completamente diferente. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Luciano, teria Deus um propósito ao criar o homem? Teria Deus um povo escolhido para salvar? Não é assim. Não é que Deus teria um povo escolhido para salvar. Eu vou explicar isso. Vejo a intenção boa dele. Então, vou explicar. Não é que Deus tinha um povo escolhido para salvar. E sim que Deus mandou falar através do profeta como deveria proceder para ter a unção de Deus, para ter a proteção de Deus, e daí, consequentemente, ser escolhido. Mas há dois mil anos, quando voltei aqui na Terra, eu mesmo disse, então Deus estabeleceu as leis por Moisés, ensinou como deveria proceder, incluindo a circuncisão, etc. Há dois mil anos, eu falei, e está na Bíblia para quem quiser ler, que eu disse até das pedras Deus pode produzir filhos para Abraão. logo, e disse também que eu tinha ovelhas que estavam de outro aprisco. Ou seja, a minha volta aqui na Terra, estou aqui por todos, por todos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. É a grande ocasião de cada ser humano que quiser, pode sim se tornar um judeu, que judeu quer ser eleito, pode se tornar um filho de Deus, um eleito. Todos aqueles, é difícil alguém querer se curvar diante das leis do Altíssimo, mas aqueles que querem podem sim. Basta se curvar diante do Altíssimo, basta guardar o sábado do Senhor, basta buscar, compreender como funciona a lei do Senhor. Ao abrir a Bíblia, pedir ao Pai que conceda a graça de assimilar e não ficar como um papagaio repetindo palavras e nem dar um pouco fanático com a Bíblia de baixo do braço como se fosse um desodorante. Usar a Bíblia para interpretá-la com os olhos inspirados cabalisticamente. Então, vai se quadrar, donar com Deus, vai estabelecer uma simbiose com Deus e será sim também digno de ser chamado Filho de Deus. Tenho em todos a minha paz. com o psotinato. Mestre, demônios e anjos podem reencarnar? Demônios e anjos? Não. Demônio é um corpo sutil. Demônio não tem carne. Para começar a conversa, então, não tem que reencarnar. Demônio, há a diferença entre o demônio e os seres humanos que não têm carne. Ele precisa de um corpo sempre para operar. Ele precisa. Sem um corpo físico, ele não pode operar. então, ele está sempre incorporando em alguém. E anjo também. Anjo não precisa, não tem carne. Então, logo, não tem que reencarnar. Ele pode reincorporar. O anjo pode incorporar na passagem bíblica lá onde tinha os anjos que vieram lá avisar o Ló que haveria uma uma tempestade lá, uma destruição da cidade. eram dois homens que tinham incorporados espíritos de luz, anjos. Espero que Deus vos consiga a graça de compreender o significado das minhas palavras. Tenha minha paz. Sim, Valdeiro, sou agnóstico, mas sigo as leis do suposto Deus, teu pai. A pergunta é, sou herdeiro do reino de Deus? Ora, se tu segue as leis do meu Senhor e meu Deus, então, és um agnóstico graças a Deus? Ou és um ateu graças a Deus? Eu conheço vários ateus graças a Deus, que todos aqueles que buscam andar dentro da lei e se dizem agnósticos ou ateus, é porque não querem se curvar ao deusinho que os homens fizeram, ao deusinho que tem mãe. Isso está correto. Então, tu estás, sim, muito melhor do que aqueles que ficam rastejando atrás de estátuas, que ficam rastejando atrás de lobos com pele de ovelha. Então, tu és, de veras, um filho de Deus e só não precisa ter aquele rótulo de evangelho, idoljegue, tu és apenas, então, somente um filho de Deus. Que o Senhor Deus continue te iluminando e continue mesmo que eu usasse o título de agnóstico cumprindo a lei do Senhor. Tenha minha paz. Fênix, Ingrid, boa noite. O que você acha do paganismo Odin é legal? Como? Odin é legal? Paganismo, Odin, ah, é um deus, né? Não é? Bumbiças, lá? Hã? Hã? É, tá, não, assim, para aqueles. O paganismo é tão, tão, são os pagãos que adoram esse deus, são enquadrados entre os idoljeiros. Estão qualificados como idoljeiros, que eles adoram um deus idolático, ídolo de idolatria. Eles adoram um deus, um deus que tem imagem, que tem corpo, enfim. Então, até o dia que eles descobrirem que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, e que o Senhor, meu Pai, vivifica cada célula do corpo e cada partícula do sangue, eles deixarão de ser pagão e de adorar o Odin e adorarão o Altíssimo, o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, o único Senhor do Universo. E não precisa ir longe para adorar Ele. Basta fechar a porta do quarto, te ajoelhar e orar ao Senhor. Estás adorando Ele porque Ele está e Ele vivifica cada partícula do teu sangue reitê uma vez mais e cada célula do teu corpo. Tenham todas a minha paz. Wesley Henrique. Henrique, qual a sua opinião sobre a colocação de cruzes nos túmulos em cemitério? Sim, em alguns lugares colocam cruzes, outros colocam obelisco, dependendo da crença, como podiam também colocar a cruz, eles colocam como um símbolo de cristianismo. Quando não tem estátua junto com a cruz, não tem problema. A cruz tem N significados. Até os quatro pontos cardeais podem gerar uma cruz. Mas agora se tem uma estátua e se alguém vai lá para adorar aquela estátua, daí já é enquadrada no Levítico 26. Ele já está violando a lei que o Senhor disse assim, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós nem imagens de escultura para adorar-lhes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, se andares conforme os meus mandamentos, eu vos darei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. se porém não ouvirdes e andares ao contrário de mim também eu procederei contra vós e com furor inimigo visitar-vos e prontamente com a indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados até o ponto de comer-des a carne de vossos filhos e vossas filhas destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas e a minha alma vos abominará mas eu queria isso é uma advertência metafórica porque não é que ele eu traduzirei essa advertência não é que ele vos castigará com indigência não é que ele vos fará comer a carne de vossos filhos e sim que porque adoras uma estátua ficas órfão das bênçãos dele daí não dá chuva no seu tempo isso está em Levítico 26 o texto é muito maior e daí então quer dizer porque tu desprezasse Deus e como ele é onipresente quando tu te ajoelha dentro da estátua é como se tu estivesse prepotentemente querendo ajoelhar ele dentro da estátua o castigo é inerente ao pecado agora a ignorância quando a pessoa faz isso sem saber porque foi ensinado então ela merece a misericórdia de Deus mas deixa isso então bem claro que ele é o Senhor o único ser digno da adoração e veneação tem dito periquito ateu Inri é realmente possível a transcomunicação instrumental aqui no Brasil temos a pesquisadora Sônia Renaldi como uma pioneira no assunto transcomunicação instrumental instrumental transcomunicação esse termo esse é meio complicado eu acho que não dá para traduzir para minha língua para o meu idioma não? é o periquito ateu pois é ele que traduz para minha língua porque transcomunicação instrumental transcomunicação instrumental transcomunicação alguém aqui podia traduzir para mim? é a possibilidade da comunicação com o mundo espiritual sem interferência direta de um médium segundo a então logo não tem nada a ver com instrumentar a transcomunicação independente sem independência claro que sim só que eu recomendo que não fiquem invocando os espíritos já desencarnados porque daí se eles têm que voltar em tua presença vai ter que dividir o karma deles comunicação até com os mortos sim é que fala assim estuda a comunicação entre vivos e mortos através de aparelhos eletrônicos como por exemplo rádio, televisão, telefone e computador eles ligam a TV num canal lá e aí fica o lixo visco lá e eles ficam tem o espírito eles acham que é o espírito que está falando numa voz entendi aí é também a maionese tem para todo mundo sem querer aprender ninguém pode sirvam-se a vontade da maionese sirvam-se a vontade ora aí também já é né vamos é Wandra e Gaspar Henrique qual o significado da saudação quatro dedos apontando para cima e o dedão voltado para o meio da mão ah isso que é uma pergunta interessante primeira vez que faz que eu passe seja com todos meus filhos quatro número do equilíbrio quatro são os pontos cardeais quatro são as letras de meu nome que quer dizer terra fogo ar e água enfim tem uma infinidade de coisas mas principalmente a paz que a paz seja com todos a paz que só pode existir no equilíbrio e o quatro é o número do equilíbrio é isso que eu tento passar quando digo que a paz seja com todos ao mesmo tempo que eu digo também isso que a paz seja com todos que eu faço assim nem sempre posso dizer que a paz faço assim estou querendo explicar para os meus filhos que eles mereçam sempre que o Senhor que é onipresente se manifeste neles traduzindo a aura deles em luminosidade essa é a minha intenção quiserem eu conseguir transmitir isso para todos então como não posso sempre ver o momento eu digo que a paz seja com todos pronto JDD Henrique o que você acha da legalização da maconha no Brasil? Bem eu considero que o ideal seria que ninguém precisasse usar maconha nem maconha nem nenhuma droga mas já que ela existe e que por causa dela muitos já morreram na repreensão no tráfico etc 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 então não só maconha mas qualquer droga que existe que é inevitável ela existir se os governos se acordassem que estão dormindo eles compreenderiam que todo esse lucro que o traficante tem eles recolhiam para eles usar como meio de fazer bastante publicidade contra o uso da droga e também para montar hospitais de recuperação dos escravos da droga dos viciados e que de quebra eles eliminariam a figura do traficante porque a partir do momento que fizesse que os traficantes mesmo se legalizasse tributassem eles mesmo porque nenhum traficante iria oferecer ser a primeira dose gratuita se ele tivesse certeza que depois o viciado pode comprar em qualquer lugar porque o governo tributou e disponibilizou acabou não ter aí só teriam os viciados até aqui que com o tempo ia se acabando mas agora sim não como é proibido o fruto proibido ainda responde essa pergunta tem que completar ainda que quem quiser pode investigar na internet que lá nos anos 20 o Alfonso Capone mais conhecido como Al Capone ele foi um grande enriqueceu as custas da lei seca que era proibido vender bebida em Chicago e daí ele enriqueceu e matou muita gente muita gente e ele vendia daí então clandestinamente até que o governo americano descobriu que era melhor tributar para eliminar a figura do traficado não eliminar matando quero dizer e sim eliminar a motivação porque ninguém vai querer oferecer uma dose uma primeira dose para um jovem que nunca experimentou se sabe que quando ele gostar ele vai comprar ali na esquina eles oferecem a primeira dose porque sabe que o jovem só tem onde buscar nele e no dia seguinte vem lá oferecer para vender analisem bem quem porventura tiver me escutando vê se não é certo então por conta disso sim se os governos não tivessem interesses contrariados se não tivessem muitas coisas escondidas debaixo do tapete legalizariam sim colocar uma alta tributação como fazem com o cigarro já mas estabelecendo uma campanha usar a metade do dinheiro da tributação para gastar com publicidade contra o uso da droga e a outra metade para construir casas de recuperação dos escravos das drogas tenho dito tenho em toda a minha paz redator-chefe boa noite poderia abençoar os manifestantes do culpa rio na Cinelândia culpa rio culpa rio bom peço aqui no momento só peço ao pai que os ilumine e inspire para que as reivindicações deles sendo justas sejam atendidas mas na hora que eu vou pedir a benção para todos esta é a hora se eles querem sim receber a benção de participar fiquem atentos no final do programa eu vou pedir a benção para todos é a hora que se alguém estiver precisando por um motivo de saúde que for e é gratuito não quero nem saber o endereço não tem perigo de dizer agora conte a benção não peço ao pai a benção porque quem abençoa é ele e o resultado vem a posterior Luciano como deve ser feita a cerimônia da santa ceia comendo menos para não engordar e não precisa fazer comer menos não comer cadáver na santa ceia porque daí se tiver que sacrificar um irmãozinho menor já não é santa ceia então comer uma comidinha leve para não exercer a prática da explosão abdominal né meus filhos comer pouquinho pensa no senhor aí a ceia é santa é isso que aliás há dois mil anos o Revereiro não tinha uma grande extravagância na mesa eram uns pães uns peixes e há quem diga que tinha ter cadáver não é verdade só tinha pães e peixes aí um bom vinho é claro então isso faz parte né tem todos a minha paz R. Mursi o anticristo é um único homem ou somos todos nós todos aqueles que são contra mim são anticristo pronto responderam não é verdade se eu agora até oficialmente reconhecido pelas autoridades judiciárias meu nome é Henrique Cristo e se alguém é contra mim é anticristo mas fora isso existem as instituições que são anticristo etc etc vídeo show vídeo show Henrique Cristo o senhor pode contar uma piada por favor eu gosto muito de ver o senhor contando piadas esse vídeo show é o nome de uma pessoa é o que é é o Mike o show um apelido um apelido o negócio já está no fim do programa por que eu conto uma piada agora não estou contando piada tinha que lembrar uma piada agora não dá até que eu queria mas na hora me pega de surpresa né meu filho agora que eu estou pensando em coisas mais elevadas mas fico devendo tá meu filhinho e um dia eu faço de novo um programa com recheado de piadas pronto daí eu me lembro agora eu não lembro não lembro acabou então pronto imagina você queria contar uma piada na hora da bênção o que é isso aí ah vieram mais duas perguntas aí dá dá logo mensageiro da paz é porque a humanidade está se apequenando ela cresce em número e diminui no tamanho espiritual mental porque grande é o que ama os pequenos e pequenos são os que odeiam o grande então elas estão diminuindo a inteligência diminuindo o caráter e qualquer coisinha odiando busque compreender o senhor busque no senhor fortaleza daí não precisam odiar mas vai lá já que hoje está no finzinho vamos lá outra maixomatosis ing se Deus nunca falha e é perfeito como foi possível criar um anjo mal justamente porque ele nunca falha e é perfeito é que ele criou esse anjo para regular para esse anjo que chamais de mal ele é o anjo purificador é o instrumento da purificação não chama ele de lúcifer ou chama ele de demônio cada nome que quiser é um anjo que tem a função de te despertar de tu sentir a dor e daí tu vai ele te leva primeiro ao erro para daí no erro tu padecer sofrer para daí tu sair das assim como a flor de lotes precisa da lama para se tornar bela assim tu precisas passar pela purificação como meu pai mesmo disse que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos restritores da carne na hora da dor que o indivíduo pode começar a vislumbrar a magnificência do eterno agora eu vou pedir o pai abenço e aqueles que me pediram lá na Cinelândia eu falei tantas vezes lá na Cinelândia eu amo o povo carioca e um dia eu voltarei então por aqueles também peço eu amo todos os brasileiros mas eu falo do Rio de Janeiro porque a Cinelândia foi a primeira vez aqui no Brasil que eu estou falando estou no meio do povo em 1981 que foi anunciado que eu ia estar lá daí quando cheguei lá tinha uns fariseus que queriam me impedir de falar mas brotou do meio do povo homens machos homens de fibra que disseram não, aqui ele vai falar e tinha duas viaturas que coagiram até duas viaturas por exemplo impediram mandaram retirar as viaturas e eu falei ao povo carioca povo amado e depois também na Praça do Liro em Copacabana e na Cinelândia falei muitas vezes sempre que eu fui falar na Cinelândia o povo me recebeu com amor eu sinto muito quando acontecem coisas ruins no Rio de Janeiro mas aí tem outro lado também que às vezes faz parte da purificação eu pedi ao Pai todo para todos que me ouvem ó Pai eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é tua glória para todo sempre ó Pai que o Pai seja com todos os filhos até sábado e até sempre Pessoal não esqueçam que quarta-feira tem programa com variedades boa noite